O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda termina amanhã. Mais de 5 milhões de contribuintes ainda não enviaram as informações para a Receita. E veja também, médicos e professores da rede pública poderão abater a dívida do Fies com o trabalho. E ainda nesta edição do NBR Notícias. 300 ônibus escolares são entregues a quase 80 municípios do Mato Grosso do Sul. Depois de dois anos e meio em obras, Maracanã é reaberto ao público no Rio de Janeiro. E a segunda reportagem especial sobre os 40 anos da Embrapa. Você vai ver que os cientistas buscam minimizar as consequências do aquecimento do planeta na agricultura. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Mais de 5 milhões de contribuintes ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda. O prazo termina amanhã às 23 horas e 59 minutos, hora de Brasília. Até às 4 horas da tarde desta segunda-feira, a Receita Federal havia recebido quase 21 milhões de declarações. Quem perder o prazo paga a multa mínima de R$ 165,00, limitada a 20% do imposto devido. Além da internet, a declaração pode ser entregue em disquete no Banco do Brasil e Caixa Econômica. Mais de 870 mil jovens estão fazendo hoje uma faculdade com o apoio do FIES, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. A partir de agora, estudantes dos cursos de Medicina e Formação de Professores terão condições especiais para pagar a dívida. Depois de formados, para cada mês trabalhado no hospital ou em uma escola pública, a dívida do FIES diminui 1%. É mais uma forma de ampliar o acesso dos jovens à universidade. E esse foi o tema do Café com a Presidenta desta segunda-feira. Somente neste ano de 2013, 266 mil jovens assinaram o contrato do FIES para pagar a faculdade. E eu tenho certeza que chegaremos a 400 mil financiamentos até o final deste ano. Isso porque estamos facilitando a vida do aluno. Ele pode assinar o contrato do FIES em qualquer época do ano. Ele não precisa mais esperar o fim do ano ou o fim do semestre para pedir o financiamento. Para eles terem o benefício de abater integralmente a dívida que contraíram quando fizeram ou curso de Medicina ou de Formação de Professor, eles precisam trabalhar na rede pública de saúde, no caso do médico, ou dar aulas em escolas públicas, no caso do professor. Por exemplo, depois de formados, para cada mês trabalhado no hospital ou em uma escola pública, a dívida do FIES diminui 1%. Então, o médico, em pouco mais de 8 anos, pode pagar com o trabalho todo o financiamento do FIES. E o professor, a mesma coisa. 300 ônibus escolares vão ajudar os estudantes que vivem no Mato Grosso do Sul, principalmente nas zonas rurais, a chegarem mais facilmente às escolas. A entrega dos veículos foi hoje. Foram entregues 300 ônibus escolares do programa Caminho da Escola. Eles vão beneficiar 79 municípios do Estado. 69 mil alunos da rede pública no Estado dependem do transporte escolar para chegar às escolas. O esforço é atender esses 69 mil, porque o negócio não é ônibus, o negócio é gente, o negócio é pessoas. E a gente tem de atender, sem discriminação, todos eles. A presidenta Dilma Rousseff destacou que os ônibus também vão atender crianças e jovens do programa Viver Sem Limite. São oito ônibus especiais, modificados. Eles se destinam a atender os jovens e as crianças com deficiência, dentro do programa Viver Sem Limites. De acordo com o Censo Escolar 2011, 4,6 milhões de alunos da educação básica pública, residentes em áreas rurais, dependem do transporte escolar oferecido por estados e municípios para chegar às suas escolas. Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a educação é uma política pública estratégica para o país. A educação que dá oportunidade para as famílias, para as pessoas, que melhora a cidadania. E num país como o nosso, que está quase numa situação de emprego e emprego, nós precisamos investir rapidamente em educação para continuar crescendo de forma sustentável. É, e esta foi a primeira visita oficial da presidenta Dilma Rousseff a Campo Grande. A presidenta também falou sobre os investimentos para a construção e reforma de oito aeroportos regionais, em cidades como Bonito, Coxim, Corumbá, Navirraí e Três Lagos. Mais de 200 milhões de reais serão destinados para essas obras. Representantes de comitês de memória e justiça de todo o país se reuniram hoje com a Comissão Nacional da Verdade em São Paulo. Eles querem contribuir com o trabalho de apuração de violações de direitos humanos entre 1946 e 1988. Além disso, apresentaram documento com sugestões, entre elas a divulgação de relatórios parciais dos trabalhos. No dia 13 de maio, será divulgado um balanço com as atividades da comissão. O trabalho de mulheres aliado ao consumo consciente no país. O encontro em Brasília reuniu mulheres com um único objetivo, a sustentabilidade. A rede de mulheres brasileiras líderes pela sustentabilidade é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, criada em 2011, para mobilizar mulheres com cargos de liderança e executivos de instituições públicas e privadas na promoção de ações de sustentabilidade. Nós temos três agendas muito sérias. Uma é como colocamos as mulheres nos conselhos de administração das empresas para falar de sustentabilidade. Não basta ser mulher e estar lá, tem que falar de sustentabilidade. A segunda coisa é como que a gente fomenta mais negócios sustentáveis com as mulheres sendo as líderes desses negócios. E a terceira agenda é como a gente comunica para a sociedade em geral e principalmente para as mulheres cidadãs brasileiras, como é que se faz o consumo responsável ou o consumo consciente. Neste primeiro encontro do ano, cerca de 120 mulheres das mais de 450 que compõem a rede estão discutindo o lançamento nacional de uma campanha de consumo sustentável. Essas mulheres estão aqui, elas dedicam gratuitamente o seu tempo para formar, induzir, abrir espaços, orientar, capacitar novas mulheres em negócios. Não existe país sustentável que conviva com a violência contra as mulheres. A violência contra as mulheres é o patamar primeiro que tem que ser rompido para a desigualdade e para a sustentabilidade. Hoje, a rede de mulheres trabalha para desenvolver uma cultura de sustentabilidade no país. Essa executiva da iniciativa privada acredita que a gestão sustentável é uma estratégia fundamental para os negócios do país. A ação sustentável, a visão sustentável, holística, que pensa em ação e consequência, que pensa na preservação do mundo, dos recursos naturais, para que a gente realmente possa ter um mundo que a gente deixa melhor para os nossos filhos, é um valor. E aí, desse valor, você traduz isso em estratégia e de estratégia em ações concretas que buscam preservar os recursos naturais, de encontrar tecnologias novas e desenvolver as pessoas e os talentos. O fortalecimento das micro e pequenas empresas está contribuindo para a formação da nova classe média no país. Os pequenos empreendimentos já são responsáveis pela geração de 40% dos postos de trabalho com carteira assinada. E hoje, empregam mais de 20 milhões de brasileiros. Ele soube enxergar uma boa oportunidade para abrir o próprio negócio. Há 13 anos, João Márcio montou esta lavanderia e se transformou em pequeno empresário. E com a prestação de serviço bastante orientada em assessorias e tudo mais, nós buscamos um profissionalismo e conseguimos realmente nos manter no mercado e manter-se presentes até hoje no mercado em bom termo. De 2009 para cá, o mercado de serviços aqueceu. Então, decidiu abrir outra loja. Contratou 15 novos empregados. Hoje, as duas lavanderias contam com 29 funcionários. Na verdade, são um sustento com toda certeza, se não único, mas um sustento no mínimo de 50% dos seus familiares, de suas famílias. Pequenos empresários como João Márcio contribuem para o crescimento da nova classe média brasileira. Eles têm boas ideias, vontade de trabalhar e ainda geram empregos. Além de roupas, brinquedos para meu filho, gasto comigo também e consegui algumas coisas que eu tinha vontade, tipo uma máquina de lavar, algum utensílio para o lar. Esse é o perfil da nova classe média. Um estudo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, revelou que dos 6 milhões de postos de trabalho criados pelos empreendimentos de pequeno porte, entre 2001 e 2011, 95% são formais. Para as autoridades, a pesquisa mostrou que a nova classe média é criada com oportunidade de trabalho. Aqueles que estão subindo mais são pessoas pouco educadas, pessoas que não fizeram curso técnico ou têm baixo nível de escolaridade, são pessoas que moram no Nordeste, que moram na periferia das grandes cidades, ou seja, todas as características são de pessoas associadas a grupos tradicionalmente excluídos. Nós temos que divulgar empreendedorismo nas escolas, em todos os lugares, e descobrir quem são aqueles que nasceram para serem empreendedores e não usam o empreendedorismo só como uma estratégia de sobrevivência. Em segundo lugar, nós temos que criar condições para aqueles que têm talento e querem ser empreendedores de efetivamente serem, ou seja, desburocratizar, facilitar a abertura das empresas, facilitar o funcionamento dessas empresas. Em terceiro lugar, ter serviços que apoiem o funcionamento dessas empresas. Comercialidades, crédito, qualificação, assistência técnica e, acima de tudo, apoio à comercialização. Na cidade de Campinas, em São Paulo, os cientistas da Embrapa buscam minimizar as consequências do aquecimento do planeta na agricultura. A saída é buscar variedades mais tolerantes ao aumento da temperatura e investir no zoneamento de riscos climáticos. É o que você vai ver agora na segunda reportagem especial que marca os 40 anos da Embrapa. Fumaça que sai do escapamento dos carros, das chaminés das fábricas, a ação do homem e a reação da natureza. A emissão desses gases agrava o efeito estufa e, assim, provoca o chamado aquecimento global. A agricultura arca com os danos. Neste momento, faz 19 graus aqui em Campinas. 2 graus a mais, numa tarde chuvosa como essa, não fariam tanta diferença. Mas e se a temperatura média da terra subisse 2 graus? Estudos do painel intergovernamental para mudanças climáticas mostram que isso vai acontecer em 2050, quando a temperatura média vai passar de 15 graus para 17 graus. O Brasil quer evitar as consequências do aquecimento global para a agricultura e, por isso, investe em pesquisa. É muito difícil segurar o aumento de temperatura, mas a pesquisa em si certamente desenvolve variedades tolerantes e novas plantas que substituirão aquelas mais sensíveis ao aquecimento. Aí está o mapa da disposição geográfica da agricultura brasileira para as próximas décadas. A produção do café arábica deve ser reduzida em São Paulo e Minas Gerais, mas crescer na região sul do país. Milho, mandioca, arroz, feijão e algodão vão sofrer perdas significativas no Nordeste. Já a cultura de cana-de-açúcar pode ser desenvolvida na região sul e se manter estável no Centro-Oeste. Uma das ferramentas que está ajudando a prever a mudança geográfica das plantações é o zoneamento de riscos climáticos, que nasceu nos laboratórios da Embrapa e ganhou o status de política pública. O instrumento orienta a concessão de crédito agrícola no país, já que mostra o risco que cada cidade oferece para o investimento em culturas como a soja, o milho e a mandioca. Em outras palavras, o zoneamento informa o que, onde e quando plantar. Nos laboratórios da Universidade de Campinas, os professores e pesquisadores da Embrapa mantêm uma Câmara de Crescimento. Com quantidades variáveis de temperatura, luz, umidade e nível de gás carbônico. Um dos gases que provoca o efeito estufa. Assim, é possível testar os limites das plantas. A gente pode pegar, por exemplo, pontos mais altos. Ah, a planta tolera até 34 graus. Então, vamos começar. 32, 34, 36, 38, 40, até ver onde ela suporta, esses diversos cultivados comerciais que estão aí, suportam essa situação. Entendeu como é que está a temperatura? Vamos para a água. Diminui a quantidade de água com aquela temperatura máxima. Entendeu como funciona? Põe o CO2. E aí, nós vamos fazendo isso em diversos pontos, para você dizer, olha, nessas condições que nós temos aqui, com tudo controlado, essa planta morre em tal situação. Do laboratório para o campo. Nesta sede da Embrapa de Campinas, a pesquisadora Raquel Guine simula, em uma plantação real de café, os efeitos das mudanças climáticas, que serão sentidos no fim do século. Este tanque armazena até 20 toneladas de gás carbônico líquido. Em seguida, o CO2 é transformado para a forma gasosa e transportado por meio de canos instalados embaixo da terra, até o cafezal. Na plantação, existem 12 anéis identificados com os respectivos números. Eles delimitam, cada um, uma área de 78 metros quadrados. Em seis dos anéis, os pés de café recebem um reforço de gás carbônico. Nos outros seis, e no restante da plantação, o nível de CO2 permanece inalterado. A estação meteorológica instalada nos anéis com adição de CO2 envia as informações por meio de internet sem fio ao laboratório, onde são analisados os dados sobre a reação das plantas. Agora, eu estou numa plantação de café no ano de 2013, mas é só dar alguns passos, ultrapassar esses obstáculos, que eu faço uma viagem rumo ao futuro. Pronto, cheguei ao ano de 2100. Aqui, a concentração de gás carbônico é pelo menos 40% maior. Com esse estudo, os pesquisadores querem entender as consequências das mudanças climáticas para o campo e, assim, ajudar as novas gerações de agricultores a se preparar para os desafios ambientais que o próximo século deve trazer. Nós estamos comparando o café na atmosfera atual com o café do futuro. Então, nós podemos ver os efeitos. Se tivermos efeitos negativos, nós temos tempo de elaborar medidas de adaptação. Então, por exemplo, a alteração dessas cultivares, ou a forma de cultivo, os tratos culturais. Então, dá tempo de elaborar essas medidas de adaptação antes que os problemas apareçam no campo. A pesquisa precisa estar sempre na frente da ocorrência dos problemas no campo para poder dar soluções para os agricultores. O experimento já mostrou que as plantas que recebem dose elevada de gás carbônico crescem mais. Essas plantas aqui, crescidas, num ar mais rico em CO2, elas fazem mais fotossíntese, crescem mais, elas têm maior número de nós por ramo e estão mais altas. Essa daqui, por exemplo, está mais ou menos nessa altura e nós podemos ver a outra lá na atmosfera atual em que a altura está. O pesquisador Eduardo Assad explica que a elevação do nível de gases de efeito estufa não é causada apenas pelas indústrias e pela grande quantidade de veículos nas cidades. O manejo das culturas sem o devido cuidado com o meio ambiente também libera gases que aceleram o aquecimento global, especialmente o gás carbônico, o óxido nitroso e o metano. O tempo passa e o clima está mudando. Especialistas explicam que há dois caminhos para reduzir os danos do aquecimento global. O primeiro é diminuir a emissão de gases que causam o efeito estufa. O segundo é criar variedades de plantas mais resistentes ao calor ou novas formas de cultivo. Nos dois casos, a solução vem da pesquisa. Futebol, o esporte que consagrou o país virou uma paixão nacional. E pensando na Copa das Confederações e na Copa do Mundo que está chegando, o governo criou uma marca, a Pátria de Chuteiras. Brasil, a Pátria de Chuteiras. É, e na contagem regressiva para a Copa das Confederações, o Maracanã, reinaugurado neste fim de semana, já é o quarto estádio pronto para receber os grandes eventos no Brasil. Sou brasileiro! Parecia uma final de Copa do Mundo. A alegria tinha um motivo especial. O Maracanã, palco do futebol mundial, estava reabrindo as portas depois de uma obra que teve dois anos e meio de duração. Tudo jogou a favor da reinauguração do Maracanã. Uma bela noite na capital carioca. E claro, o que mais emociona a torcida, o futebol. O Maracanã é o quarto estádio inaugurado para o Brasil sediar grandes eventos internacionais, como a Copa das Confederações em junho deste ano e a Copa do Mundo no ano que vem. A presidenta Dilma Rousseff também estava no estádio. Assistiu ao jogo entre os amigos dos ex-jogadores Bebeto e Ronaldo, ao lado do ex-presidente Lula e do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. E antes da bola rolar, acompanhou um espetáculo que vai ficar na memória daqueles que tiveram a oportunidade de ir até o Maracanã. A reabertura do Maracanã teve um público escolhido a dedo. Além de convidados, a reinauguração foi um presente para os operários que trabalharam na obra e familiares. Vinícius fez parte desta história. Durante sete meses, ajudou a dar vida nova ao estádio. A dedicação valeu a pena. Fechou com chave de ouro e pretendo estar aqui mais vezes, porque vou contar para os meus filhos, para que eu trabalhei aqui, mostrar a eles que eu fiz parte do Maracanã. O ex-jogador Ronaldo também ficou surpreso com o que viu. A gente vê as instalações, o vestiário, o túnel, enfim, estacionamento, o campo, o estado do gramado, as arquibancadas, iluminação, tudo novo. Acho que isso que é o mais importante. Agora é só esperar o Brasil entrar em campo. É, e sete mil voluntários que vão ajudar na Copa das Confederações, nas seis cidades que vão sediar os jogos, começaram a receber treinamento presencial depois dos encontros pela internet. Em Brasília, 450 pessoas estiveram na Universidade de Brasília para acompanhar as aulas. Hospitalidade, conhecimento dos atrativos turísticos e culturais das cidades que vão sediar os jogos da Copa das Confederações e ainda noções de segurança e primeiros socorros. São alguns temas que os sete mil voluntários selecionados na segunda etapa do treinamento do Programa Brasil Voluntário estão sendo capacitados. Essas pessoas foram selecionadas depois de passarem por um treinamento pela internet. Os participantes vão receber certificado emitido pela Universidade de Brasília, responsável pelos cursos. Eu acho que eles vão, sim, estar aptos a mostrar o que o Brasil tem de melhor. Se o primeiro evento agora é a Copa das Confederações, esse é o grande mote, mas para além da Copa das Confederações é mostrar o que o mundo inteiro já tem a imagem do brasileiro, que é um povo agradável, um povo amigo, um povo feliz e agora também é um povo que sabe receber bem. Depois desta capacitação, os voluntários vão estar prontos para auxiliar torcedores brasileiros e estrangeiros em aeroportos, pontos turísticos e nos estádios das seis capitais que vão sediar a Copa das Confederações, que acontece de 15 a 30 de junho. Aqui em Brasília foram capacitados cerca de 450 voluntários nesta primeira etapa presencial. A ideia é treinar por semana cerca de 1.500 pessoas nas seis cidades-sede da Copa das Confederações. Celso é um dos voluntários e está entusiasmado em participar do trabalho para receber bem o turista. Quando nós estamos viajando, nós gostamos de ser bem acolhidos nos outros países, em um lugar que a gente for. e gostamos também de fazer para o nosso próximo que vier passear e vier também assistir a Copa aqui no Brasil. É um desafio que envolve a sociedade, voluntários, a população. O Brasil vai receber o mundo aqui, pessoas de todos os cantos do planeta. Então, o desafio de organizar bem não é só o desafio de ter uma boa organização no estádio ou uma boa organização no aeroporto, mas é receber bem. E por isso o trabalho dos voluntários é fundamental. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR, a TV do NBR.